TV Fama continua com a linda Jaque Cury, aliás, tá mais linda do que nunca, né? Tá mais saradona, musa fitness mesmo. Ela conta pra gente como conseguiu um namorado pela internet. Será que é tão fácil assim? Jaque Cury foi uma das musas presentes nas fotos de divulgação da feira de Juju Salimene, que acontecerá em outubro em São Paulo. Jaque Cury, você é participante assídua de feiras nesse mundo fitness. A gente te conhece hoje em dia muito por causa do esporte. É verdade, eu acabei sem querer, aquela coisa assim, fui sendo levada, depois que eu tive o Gael que eu comecei a treinar certinho. Se bem que antes eu já treinava, porque o pessoal não falava muito. E aí, depois das redes sociais, esse assunto ficou tão em evidência, né? Porque é saúde, a gente não tá falando só de uma feira ou de um evento específico, é saúde. É, as pessoas estão cada vez mais buscando qualidade de vida, praticando esportes, cada um aí dentro do que gosta. E todo mundo também quer ficar sarado, então se alimenta direitinho. Depois do Gael, a dificuldade foi maior? Claro, porque você tem um bebê. Mas também a questão, eu tô falando do organismo. Não, não foi, graças a Deus. O meu organismo tá a mesma coisa, eu acho também por conta da idade. Eu acho que a gente só vai ter mais dificuldade depois dos 40, assim. Ainda tô com 35, então deu pra correr atrás do prejuízo e voltar rapidinho. Sim, porque a amamentação ajuda muito, né, Jaque? É, na verdade, eu não consegui amamentar, infelizmente, porque eu fiz cirurgia de redução, então foi mais aí um agravante pra eu conseguir voltar. Jaque revelou que os homens tinham medo de se aproximarem e que até já marcou encontros que chegaram a não acontecer por causa disso. Não, gente, não tomei um colo, não foi assim, não, não. O que acontece, assim, é, às vezes, a conversa não evoluir. Eu não sei aonde saiu essa matéria, mas agora eu já tô namorando, então já tá tudo certo. É que acontecia normal, eu tava solteira e às vezes você percebia que tem homens que tem um pouco de receio de mulheres que são mais independentes, que tem aí, é, 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 então, infelizmente, mas é bom também que já não chega nem perto, que não tem nada a ver com a gente. Como é que foi que vocês se conheceram, já que tinha, então, alguns homens que tinham medo de se aproximar e ele foi tranquilamente? Ah, a gente, assim, se aproximou mais por rede social mesmo, pelo Instagram, a gente meio já se conhecia, assim, mas aí a gente se aproximou pelo Instagram, começamos a nos falar, eu achei ele super bonito, aí ele também, mesmo assim, ainda rolou aquela coisa de será, né, será que tá afim ou não, a gente começou a conversar numa boa e eu sou super tímida, eu não vou chegar, gente, eu acho que quem tem que chegar é o homem, nesse ponto, é, eu acho que esse negócio da mulher chegar aí já fica demais, fica muito, deixa esse papel pro homem, então eu fiquei um pouco na minha, deixa entender, foi assim, devagar. A rede social ajudou, ajuda, né, pelo menos você encontra as pessoas, eu não saio muito de casa, agora que eu tô saindo, fico, tenho essa preguiça e fico com um filho, fico vendo filme. E Gael, Gael tá com 5, 6 anos? 5, tá gigante, tá com 5 anos, é. Muito, muito, muito gostoso. Vocês estão juntos há quanto tempo? Já conheceu o Gael? Como é que fica esse processo? Porque muda tudo quando você é mãe, né? Muda, é, é, tem que aceitar, né, primeiro assim, tem que estar com uma pessoa que aceita essa condição de estar com o meu filho em alguns finais de semana, né, tem uns que ele vai com o pai, outros que tá comigo, então assim, tem que tratar bem, tem que querer participar e graças a Deus tá dando tudo certo e eles estão se dando super bem e isso é muito importante.